E aí, estão prontos para a gente poder aqui plantar, fazer nosso plantio da jardineira, gente? Tenho certeza que vai ficar muito bonito. No último vídeo finalizamos toda essa pintura aqui, voltou fazer o rodapé, mas como foi o aniversário do André, a gente parou um pouquinho, né, para ele comemorar. Deixa eu aproveitar para responder vocês. Vocês perguntaram, mas se vocês vão colocar piso, por que vocês estão pintando? Então, a gente respondeu isso no vídeo, vou falar de novo. A gente está pintando porque ainda deve demorar uns 3, 4 meses para a gente colocar piso aqui. Enquanto isso, a gente não quer ficar olhando para o quintal arremendado, né? A gente quer ver uma coisa mais bonita, né? Vai demorar ainda, passa rápido, mas mesmo assim, você olhar todos os dias é uma coisa muito demorada, né? Então, por que não pintar? Se é uma facilidade, né? Bem mais barata. Então, a gente fez isso sim. Outra coisa que vocês perguntaram... Ficou um ambiente limpo, né? Exatamente. Nossa, ficou maravilhoso, gente. Dá uma sensação de amplitude quando a gente faz essa unificação, né? Eu gosto. Outra coisa que vocês perguntaram, se não vai ter rodapé. Sim, gente, vai ter rodapé, mas quando for colocar o piso aqui na garagem? Primeiro, a gente quer colocar a cobertura da garagem. E eu até tenho um modelo aqui do qual eu quero fazer. Vou mostrar para vocês, porque eu achei um vídeo. Vou colocar ele bem aqui, um pedaço, um trecho, para mostrar para vocês como eu quero fazer essa garagem, né? Aqui. Porque o nosso quintal aqui, ele é estreito. Ele tem 3,60, 3,70, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Então, ou 3,80. Eu nunca medi, mas mais ou menos isso de largura. Estão vendo que a armação aqui é preta? Então, é por isso que eu quero deixar alguns detalhes pretos aqui para combinar. Quando a gente colocar o piso, vamos colocar também logo a cobertura. E isso a gente vai mostrando para vocês, mas não vai ser agora. Enquanto isso, vamos curtir o que a gente fez aqui. Hoje é aniversário do Andrezão. Obrigado, seus pais. E aí, uma seguidora que encontrou a gente lá no Parque Nancy, chamou o André no WhatsApp, deu os parabéns a ele, perguntou para ele se poderia dar um presente para ele. Como o nome dela é... É, Elisadete. Muito simpática, atendeu a gente muito bem. E eu vim filmar aqui para vocês. Um cheiro gostoso lá dentro, de alegria, de festa, né? Porque sabe que cheiro de bolo tem cheiro de festa, né? Queria só, aqui é a Rua Euclides Muniz de Andrades, número 3. Bosque Fundo Maricá, tá? Isso aí. Venham aqui prestigiar aqui, ó. Isso. Aqui na Babi Confeitarias tem cada delícia e guloseimas maravilhosas. Logo na entrada tem esse refrigerador cheio de delícias. E aqui tem banoffee, tem salada de fruta, tem bolo de pote. Tem cada uma delícia mais gostosa do que a outra. Tem pavê, delícia de maracujá. É uma loja pequena, mas toda equipada, pronta para atender todos os públicos. E vou falar para vocês, me deixou muito encantada essa organização. Eu amei essa estante. Trouxe uma sensação boa, sabe? Do interior. E a Bárbara, mas a Elisabeth, não deixou a gente sair daqui sem experimentar as delícias da casa. Gente, olha que chique. Vai comer um bolinho de cenoura caprichado. Olha que maravilha. Então o segredo é muito mais. Muito bom, né? Eles servem aqui todo dia, assim, ó. Aí a gente falou assim, nossa, a gente conhece o cappuccino tradicional. Ela falou assim, não, mas aqui a gente serve assim todos os dias. Olha que maravilha. E aí? Muito bom, né? A gente olha assim, dá a impressão de que é gelado, né? Que é um sorvete. Gente, mas não, gente. É um cappuccino quentinho. Maravilhoso. Muito. Também bebi o meu. Olha que delícia. Um bolo de milho. Obrigada, Bárbara. Carinho desse, né? Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Gente, seguidores maravilhosos. Seu nome? Leandro e Dani. Assiste a gente. Muito obrigada. Obrigada. Valeu mesmo. Valeu mesmo. E aí, vamos plantar? Vamos. Ontem foi seu aniversário. Oi, maravilhoso, né? É. Olha, já estou agradecendo a todos que me deram os parabéns. Parabéns para você também, que fez aniversário ontem. Vai fazer aniversário hoje, né? E, olha, todos do mês de setembro, parabéns para vocês. E também muito obrigada a todos e todas. De coração. Parabéns, parabéns, parabéns. O que também deu parabéns para ele. Meu Deus. Tá? Muito obrigada a todos aí. Tá bom? E feliz aniversário para todo mundo que faz em setembro, tá? Isso aí. Né? Muito obrigada mesmo, gente. Foi muito legal. A gente não passou com a família ontem, porque a gente marcou alguma coisa para sábado. A Gabi Confeitaria e a Renata Salgado. Ontem a gente lanchou, né? Isso. Com os salgados da Renata. A gente comeu hoje no café da manhã o bolo. Vou pegar mais uma aí. Eu vou, porque a roupa delas aqui, ó. Babi Confeitaria e Renata Salgado. Deixa aqui para o pessoal ir lá seguir e também encomendar. Sensacional. São pessoas humildes, que merecem, gente, todo o apoio de vocês. É, agora os amigos dele dentro da rua estão latindo. Ele que vai querer latir também, né? Então é isso. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Vocês foram maravilhosas. Elizabeth, um carinho incrível também, né? Foi, foi. Beleza, ó. Coraçãozinho para você, tá? Esqueci de você não, hein? Valeu, tá? Um beijo, ó. Beijo. Choveu, choveu e choveu ontem, gente. Olha, para vocês verem que está bom. Colou. Olha aqui, tem água no fundo. Olha lá, está vendo? Não faz nada. A gente não furou ainda. Pega ele daí, amor. Vou furar agora. Não, espera aí. Pega ele. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Como que está bom, como que veda, como é que a cola é boa. Olha isso, gente. Ó, a água não escorreu. Está aqui no fundo, está vendo? Não é chão que não. Por quê? Sacanada, estou brincando. Ó, está vendo? Ó. A água está aqui, não escorreu. Não tem nada escorrido aqui, ó. Que legal. Vamos. Vamos fazer um churão, ó. Qualquer lugar. É. Ah, vai ser que você ia virar. Para a ponta do negócio até não bater no chão. Olha quem chegou aqui. Não vai bater nada. É. Eu não vou bater não. Não. Depois a gente vai lavar aqui, ó. Porque ontem a gente trouxe a terra, né? Está vazando, está vazando. Está vazando, está vazando, ó. Ó, está vendo? Está vazando. Escorreu tudo, ótimo. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa com todos. Viviane, não vai ter furo? Pronto, amigas, ó. E amigos, né? Porque tem muitos meninos aqui também que assistem a gente. Tá com bastante furo para drenagem. E agora a gente vai repetir o mesmo processo. Com o próximo. Depois, se futuramente eu quiser trocar a cor, vai ser fácil de trocar a cor porque a gente só pintou, né? E teve gente que perguntou se a gente passou algum prime lá antes. Não. Não passamos prime, não passamos nada. Quando você for furar o de vocês aí, né? Fazendo de madeira, uma madeira boa, né? Que pode ficar no tempo, alguma coisa assim. Vocês podem usar o tamanho de broca que quiserem, tá? Tem gente que fala... Hã? É, mas tem madeiras que são apropriadas para ficar no tempo e são bem resistentes, né? Mas a gente preferiu fazer com esse material que a gente ama demais. Vocês sabem que esse material é um PVC. Aqui a gente montou. Para quem está chegando nesse canal agora, não viu, tem um vídeo explicando como é que a gente fez essa jardineira, né? Tem a montagem dela, mostrando o material que foi, como é que a gente cortou. Tem tudo isso no canal, né? E a gente tem feito bastante esse material. Pia de cozinha, lavatório para banheiro, enfim. Uma infinidade de coisas. Móvel para a sala, ripado. Nossa mesinha de centro, enfim. Tem muitas coisas. Vai ter mais novidades. Vai ter mais novidades. Então, aqui a gente pintou. Era todo branco. A gente pintou pelo lado de fora todo. E aqui, ó. Um pouquinho da beirada de dentro, tá? São quatro... São quatro jardineiras dessas que a gente fez. Vamos fazer o furo. Uma delas está aqui. Lembra que eu botei uma plantinha? Ó. Mas não... Mas não está plantada. Ela vai ficar até suja, ó. Tá vendo? Eu só apoiei aqui para mostrar para vocês como é que ia ficar. E vai ficar lindo. Vou fazer uma limpeza aqui nela, né? Aí eu mostro para vocês como é que vai ficar. E essas plantinhas ficaram por aqui uns... Dois dias, né? Três dias? Não sei. Uns três dias, gente. Algumas que estão soltas, elas deram uma queimadinha. Logicamente, vou fazer a limpeza. Mas essa aqui é muito fácil de pegar. Essa daqui também foi garantida pelos seguidores que é muito fácil de pegar. É só cortar aqui, né? Um pedaço e colocar na terra. Eu vou fazer isso até mesmo para diminuir um pouco desse volume. E poder criar mais textura, né? Aqui no nosso espaço. Essa daqui, eu estou tentando salvar ela. Eu acho que eu vou tirar todas essas folhagens secas. E vou colocar em outro vaso. De repente, eu coloco para dentro de casa. Porque essa aqui, ela não aguenta sol. Eu que fui teimosa de buscar aqui fora. Essa aqui também eu acho muito bonita. Eu quero comprar mais dessa daqui. Para colocar lá perto da piscina. O papel PVC que a gente está usando para fazer todos esses projetos. É essa daqui. A gente está com um de 20. A gente está com um de 5. Que a gente vai precisar para um projeto que a gente vai mostrar para vocês. E a gente está com uma de 10. É uma, né amor? De 10. A metade de uma de 20, a gente já cortou para fazer esses cachepôs, né? Porque faltou um material. A gente tinha aquelas réguas que eu mostrei para vocês. Mas faltou, a gente acabou cortando. E essa outra parte aqui, a gente vai montar o banheiro do Matheus. Então, a gente vai começar agora do zero o banheiro. Reforma total e completa. Vamos fazer lavatório para o banheiro. Vamos trocar também o vaso. Gente, vai ter muita coisa. Vai ter um kit incrível para colocar no banheiro, né amor? Vai ficar top. Vai ficar top. Já chegou o kit. Já chegou o kit. Exatamente. Vou mostrar no próximo capítulo. Isso aí. Ele continua aqui, segue furando. Cheiro diferente, sabe como é que é, né? Cheiro de pneu queimado. O que que o nosso amigo fez? Xixi. Fez xixi em cima das embalagens. A gente só descobriu agora, né? Quando a André estava agachada aqui falando com vocês. A André colocou cloro, né? E agora está jogando um pouquinho de água. Mudou a temperatura, ferrou. Até a gente. É, vai no banheiro toda hora. Falamos juntos. Olha, a gente já lavou aqui. Jogou uma água em tudo, né? Limpou tudo. E pode ser que lá onde a gente comprou, né? Tem a cachorro. E o cachorro pode urinar. Nessas coisas. E a gente não sabe. Por isso que o Hulk de repente me deu por cima. O cachorro tem muito disso. E está tudo bem. Ó, primeiro a gente vai começar pela argila. A gente forrou para o chão para evitar a gastura, né? Vamos lá, gente. Bora lá. Vai lá. Vai lá. Tá bom. Ih, eu peguei. Vai lá. Viva, pô. Agora a gente vai colocar um pedacinho de manta aqui. Manta. Putz, isso aqui não é bolinha para brincar não, hein? Putz, está maneiro. É toque. Você pega um maldinho com água e a gente passa... Vai jogar água agora? Não. Vai limpar? Melhor. É, pode jogar. É, olha. Ó, André vai tirar só um pouquinho de água para tirar um pouquinho dessa... Essa lama. Não precisa de água não, né? Mas cadê a tesoura? Ah. Você botou para lá. Pode molhar? Pode. Essa tesoura aqui é uma peça, né? É, ela corta aqui, gente. Ah, deve ter uma ponta... Tem nada a ver na gente jogar água aqui se vai ter. É. Não, mas ela vai aí depois da manta. Deixa eu ver esse pedaço da manta. É, feijamos tudinho. Não tem problema não. A gente vai lavar. Ela... Essa tesoura está boazinha, bem no meio. Só. Na ponta não. Acho que essa terrinha vai ainda. Ah, é até bom o lavamento, sabe o quê? Sim. No... No caso, vai ficar mais limpo. No caso, assim, a gente vai regar. Uhum. Não vai sair aquela sujeirada toda. É. Então é melhor... Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Eu esqueci o nome dessa daqui, gente. Vou colocar essa e tem umas pequenininhas dela. Tá? Vou colocar junto. Essa aqui está até sem a terra do vado. Fala. Põe um pouquinho no fundo. Já um pouquinho em cada uma. É. Põe um pouquinho nesse daqui. Quer com a tapa? A tapa não... Aí. Essa aqui nem parece que está dubada. Ah, não parece que está dubada, não. Ó, rapaz. Eu estou falando. A minhoca andando ali. Fala. Vou botar para cá. Vou dividir. Fala que eu te escuto. Fala. Fala. A gente tem uma coisa da natureza. Opa, tu está brava, hein, Timo? Ah, está brava. Cadê aquela tesoura? Qual? A gente chama tesoura. É, a gente tem... não sei onde que está. O que vai? Não sei. As meninas. Deixa. Eu queria separar para colocar as pequenininhas. Quer que eu compro? Rapidinho? Não sei. Eu acho que está na minha maleta. Espera aí. Espera aí. Deixa ele ir lá. Nossa baguncinha. O que que a gente fez? Vocês viram que a gente colocou a argila expandida, a manta. Colocamos a terra adubada. Colocamos manta de novo. Ó. Consegue ver o pedacinho da manta aqui, ó. Nesse canto. E a gente fez o que? Aquela pedra que o André... Agora a gente vai colocar as pedrinhas em cima da areia. Que bonitinho, né? Vai ficar uma graça. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó que gracinha que vai ficar. Aí a gente vai lavar as folhas. Agora elas vão começar a crescer mais saudável, né? Sim. Porque elas estavam sem adubo. Estavam sem nada. Cheio de vitamina. E aí conforme for passando o tempo, a gente vai fazendo mais floreira, né amor? Uau. Porque tudo que for aproveitar de chapa agora a gente vai fazer. Pequenininha, grande, comprida, enfim. A gente vai espalhando por lá, por trás. Vai fazendo também para a hortaliça, que eu quero fazer uma compridona cheia de coisas que eu posso colher na hora. Eu estou querendo fazer para a hortaliça. Se o André achar que dá para fazer, eu queria fazer de andar. É, eu queria fazer de andar. Tipo, ou fazer, ou fazer assim ó, tipo uma escadinha. Essa aqui, começando daqui. Ou fazer de escadinha, ou fazer de andar. Colocar um pedaço de chapa aqui, como vai ser bem leve. É só hortaliça, a hortaliça é leve. Coloca um pedaço de chapa aqui, de mais ou menos uns 20 centímetros. E outra dessa em cima da ripa que você for cortar, né? Porque aí eu consigo fazer uma elevação com as jardineiras, né? Olha como está ficando bonito. Meu celular tinha acabado a bateria, por isso que eu não gravei mostrando aqui, né? Eu nem tinha visto que tinha escurecido o celular e que a bateria foi embora. Coloquei para dar uma carregazinha. Enquanto isso, a gente fez o plantio. Voltei agora para mostrar para vocês como é que está ficando. É, bota mais um pouquinho só desse lado aqui assim ó, para esconder esse... Conforme for precisando, a gente vai colocando mais. Esse é um pouquinho do que tinha no saco. A gente nem abriu aqueles outros dois que estão ali na ponta, não. Conforme a gente vai comprando mais pedra, a gente vai caprichando. Se não caprichar muito nessa, as outras ficam sem, né? É. Então, bora lá terminar as outras. Vou colocar meu telefone para dar mais uma carga. Já volto para mostrar para vocês mais floreira pronta. Começou a chuixar por aqui ó, e a gente ainda está terminando a floreira. Olha a mão da pessoa como é que está. A gente vai ajeitar ela ainda. Vou lavar, jogar uma água para escorrer a primeira água suja ali perto do portão. E aí eu peguei a nossa dracena e limpei as folhas que estavam queimadas. Vou replantar ela em outro vaso, para ela brotar de novo. E quando ela estiver boa, eu boto... Estamos cansados, gente. Estou pegando muito peso nisso aqui ó. E aí eu planto ela de novo, né? Quando ela brotar, eu boto em outro lugar. Olha a diferença da terra adubada, né? Ó, que a gente estava comprando com casquinha. Essa aqui que a gente está acostumado a comprar, né? Mas está bom também. Tomara que pegue, né? Ainda bem que hoje, para facilitar... Está o quê? Chuviscando. Aí vai ajudar a folhagem pegar mais rápido. Já que eu cortei ela pelo caule, né? Ó, começou a apertar mesmo. Eu vou guardar meu celular, porque senão vai molhar. E já volto para mostrar para vocês. Bagunça que o senhor fez, hein? Caraca. Gente, não vou nem mostrar para vocês aquela bagunça lá na frente. Só vou mostrar de longe, sério. Ainda bem que a gente botou um plástico ali, que a gente fez todo aquele plantio, né? A gente replantou algumas plantas, porque sobrou. Eu troquei de vaso para poder ir adaptando, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Estou cansada, gente. Estou tão cansada de ficar agachando, pegando os vasos, colocando em outro lugar. E também a raiz, né amor? Estava super colada. Nós falamos para vocês que a gente não vai tirar essas plantas agora, né? Então, como a gente não vai tirar para ela não ficar só na terra assim, o que a André fez? Está tirando todo o mato que tem ali, né? Em volta. E aí, eu vou colocar uma manta aqui. Colocar areia. E vou colocar a pedra por cima. Pelo menos para ficar bonitinho durante esse meio tempo. Quando sobrar um tempo disponível para a semana que vem... Ah, mas se você vai fazer na semana que vem, por que vai botar? Para ficar bonito. Então, quando sobrar um tempinho daqui a semana que vem, ou daqui na próxima semana, ou na outra, quando der, a gente tira a pedra. Dá para a gente aproveitar tudo isso que a gente vai colocar agora. Dá para aproveitar a manta, dá para aproveitar a pedra. A gente tira a planta daí, quando der vontade, a gente faz isso, né? Por enquanto, a gente vai mantendo, né amor? Organizado. Não, a gente não tem medo de fazer, desfazer, refazer de novo. A gente gosta. Ninguém falou nada não, mas antes de falar, a gente já está explicando. Porque teve gente que falou assim, mas se você vai colocar piso, por que pintou? Então, eu já expliquei para vocês no vídeo, porque a gente gosta de manter tudo bonito e arrumado, né? Por mais que não seja agora, mas eu não vou esperar, né? Botar o piso aqui para ficar tudo remendado, né? Eu e o André somos desse. E a frente da casa é uma coisa que estava incomodando a gente demais, desde quando a gente veio para cá. E sempre foi tudo assim, desde quando a gente morava de aluguel. Isso. A gente arrumava a casa. Isso aí. O pessoal antigo sabe. A gente nem gravava para vocês no canal do YouTube, a gente sempre arrumou as casas de aluguel. Mesmo as que a gente não gravava, porque a gente não era influenciador digital. A gente não estava na internet. A gente arrumava para o nosso gosto. Então, a gente pintava, a gente decorava. Não é só porque a gente está gravando para a internet, não. Sempre fomos assim. Sempre. Até para entregar o imóvel, sempre entregamos impecável. Mesmo na época que a gente morava naquelas casinhas mais humildes. Não interessa. A gente sempre foi assim. Pena que a gente não tirava nem foto, né amor? Não. A gente queria mostrar para vocês como que nossas casas sempre foi bonitinhas, arrumadinhas, aquela coisa delicada, casinha de boneca, sabe? A gente não tinha os mesmos gostos e os mesmos estilos que a gente tem hoje. Mas a gente sempre foi impecável para tudo, né? Bom, agora deixa eu mostrar para vocês. Eu vou fazendo ali. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? A gente não gravou porque senão, gente, a gente ia gravar lama o tempo todo. Hoje está chovendo, já choveu, já fez lama. Por isso que fez tanta bagunça, né? A gente teve que correr um pouquinho para dentro, esperar a chuva prestear e voltar a plantar de novo. Quando estiver mais arrumado aqui eu mostro para vocês. Vocês estão vendo aqui que está sem a manta, né? Eu vou colocar a manta, como eu falei, a areia e a pedra por cima. Vai ficar muito mais bonito, o visual fica mais incrível. Vocês vão acompanhando aí. E depois lavar isso tudo aqui, né? Porque está chocante de bagunça. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Fizemos aqui a preparação com a manta, colocamos a areia e colocamos a pedra. Só para ficar bonitinho esses dias, né? Enquanto a gente não vai mexer. Depois a gente separa a pedra e tal. A gente tira a planta, ajeita o piso e vai distribuir as jasneiras de forma... Ficar mais organizada, né? Por enquanto a gente deixou ela aqui. Está parecendo que está meio embolada, porque depois eu ainda vou cortar. Vou tirar algumas partes que estão sobrando, né? Porque elas estavam meio emboladas. E ela vai se ajeitando com o tempo, né? Uma está mais para lá, outra para cá. Não vou fazer isso agora porque o tempo está muito estável hoje. Está toda hora chovendo, a gente tem que parar toda hora para correr para dentro de casa. Aí coloquei duas desse lado. Por enquanto, a gente vai fazer mais jardineira. Porque eu quero isso aqui, ó. Com jardineira, gente. Achei que ficou muito bonitinha. E coloquei duas aqui desse lado. Aqui, acho que o André deixou alguma ferramenta, está vendo? Tipo os negócios que ele estava usando aqui. Aí deu uma enferrujada. Ele vai vir com o pincel e vai passar aqui. Mas ele vai fazer isso quando for ajeitar aqui a parte aqui do muro toda. Essas daqui a gente deixou no mesmo vaso que já estava. A gente só colocou a regula expandida aqui na parte de cima. Só para dar uma corzinha, né? Para tirar a terra que estava, né? Fica mais bonitinho assim. Parece que fica mais organizado. Ó, começando a abrir um solzinho de leve por aqui. Dizem que amanhã vai fazer um tempo bom, né? De sol. Todos os tempos são bons, graças a Deus. Todos os dias são maravilhosos. Mesmo com chuva. Mas estou falando em questão da gente poder arrumar o quintal. Da gente poder fazer alguma coisa. A gente vai ter mais tempo. Aí, por enquanto, só temos duas desse lado e duas daquele outro lado. Mas depois a gente vai ajeitar tudo isso, gente. Vai ficar muito legal. Eu sei que vocês vão perguntar por que tem esse filtro aqui. Porque é aqui que o André pega a água para o Hulk o tempo todo, né amor? Água filtrada que nem a gente bebe. Isso. O cachorro tem o mesmo tratamento que a gente. Então a água também é filtrada. Apesar de toda a água sai do filtro lá, grandão, que abastece tudo. Até os vasos sanitários. Porque nossa água vem toda tratada para a caixa. Toda tratada, é. E assim deu. É. Então, do mesmo jeito que a gente bebe a água tratada, ele também. Só que aqui, nem toda vez para ele, a gente pode colocar a água gelada, né? Claro. Tem que ser água natural, bem fresca. Bem fresca. Isso. Bom, é isso que eu estou mostrando para vocês. Ficou top. Depois eu vou ajeitando com o tempo. Hoje eu não vou fazer mais nada porque o tempo está chuvoso. Essa daqui eu também dei uma trocada, olha. Tá vendo? O que a gente fez? A gente tirou a draciana que estava aqui. Trocamos a draciana para outro vaso. Para ela poder crescer novamente. Aí ficamos com essa aqui que eu chamo de orelha de churac, que é a crúcia, né? Botei aqui para ela desenvolver aqui e ficar uma planta grandona, né? Porque ela já estava bem grande essa daqui. Ó. Depois a gente vai afastar um pouquinho. Isso. Depois a gente vai ajeitar ele um pouquinho. E a gente vai começar a ajeitar as coisas por aqui aos poucos. O importante é que agora já está tipo... 95% das coisas está mais bonita, mais organizada, né? E é isso, gente. Ah, as placas a gente vai mexer. Depois a gente vai começar a fazer o banheiro do Matheus, né? E vai mostrar para vocês essa semana. A gente já falou que já chegou material, chegou vaso. Chegou todo o material de equipamento para a gente poder fazer o banheiro dele. Aqui é o motor que a André enche o carro, o pneu do carro. Então ele colocou aqui embaixo, mas a gente vai ajeitar já um lugarzinho para ele. O André acho que vai fazer tipo uma casinha bem pequenininha ali no canto, né amor? Só para esconder ele. Porque isso que facilita. Só de não parar no posto para encher pneu, já é top. As bicicletas estão cobertas. Porque uma só chover, a gente cobriu essa lona aqui, a gente lavou. Por isso que tem duas. Porque uma a gente estava ajeitando com as plantas, como vocês viram. A gente lavou e botou para o uso. Aqui está mais bonitinho esse quintal. Muito melhor do que estava. Eu lembrei que o André já rimou tanto hoje. Vai pegando água ali. É água potável, gente. É água potável. Isso aí. Água limpinha. Isso aí. Gera bala. Isso. Do mesmo jeito que a gente pega lá no nosso filtro, só que gelado aqui. Eu vou beber. Aí também não. Isso aí já quer demais, né? A gente também cobriu essas tampinhas aqui. Como a gente falou, não vai mexer na altura dessa tampinha agora. Porque esse piso vai ser todo nivelado novamente. Porque aqui vai entrar futuramente, quando Deus abençoar a gente, um piso, né? E a gente mostra para vocês. Obrigada pelo beijo, amor. Te amo. Também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso quintalzinho mais limpo, né? Mais organizado. Ficou muito bonito. Depois a gente vai padronizar com as jardineiras, como eu falei para vocês. Mas, por enquanto, fica assim. De hoje para amanhã. Se tiver mais novidades, a gente grava para vocês. Se esse vídeo ficar pequeno, eu jogo lá no ViviFlix. Se o vídeo ficar bom, no tamanho bom, eu jogo no canal principal, né? E é isso. Ó, coraçãozinho para todos vocês aí que fizeram aniversário de setembro, tá? Beijo. Beijo, gente. Obrigada por ter assistido. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.